Olá, galera! Tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Yasmin Duarte e hoje eu tô aqui pra falar de uma série que tá todo mundo falando, todo mundo assistindo, que é Round 6. E hoje eu vou falar pra vocês cinco fatos que você não viu ou que você não percebeu. Já tem aqui um alerta do quê? Vai ter spoiler, então se você não assistiu a série ainda, eu não indicaria você a ver esse vídeo. Eu deixaria pra assistir e ver depois, tá bom? Antes de mais nada, se você gosta de conteúdo assim, já me segue lá no Instagram, que é a Rubiasmin Duarte, lá eu compartilho bastante nos stories, troco uma ideia com vocês, e assim a gente pode trocar ideias, vocês podem indicar outra série e assim por diante. A gente vai falar do jogador 001, que depois a gente mais pra frente vai descobrir que ele era um dos vips, né? Mas essa informação já fica solta durante a série, se você não percebeu, eu te mostro. Vocês lembram que quando tava aquela matança durante uma das partes do jogo, ele sobe numa das camas, começa a berrar e pedir pra parar o jogo, pra parar o jogo. E nessa hora, o mascarado de preto pede para os soldados pararem totalmente o jogo, mostrando isso um pouco diferente, né? Como assim realmente pararam. Então foi um pedido do 001 que já dá esse gatilho a entender. Outro detalhe é que durante a pesquisa, né, que o policial tá fazendo pra ver os nomes, a gente vai perceber que a lista começa a partir do 002, não aparecer o 001, o que é extremamente estranho, concorda comigo? Segundo, a série quase não saiu do papel. Em 2008 ela foi começar a ser escrita, né? E durante esse processo, o escritor da série tentou, o produtor, o escritor da série tentou várias vezes ter essa série, esse roteiro aprovado, e levou vários e vários não, até só conseguir lançar ela agora em 2020 pra 2021, ou seja, não desista dos seus sonhos, porque uma hora pode ser a sua. E terceiro aí, spoiler que você vai perceber, é que as pessoas ficavam quebrando a cabeça pra saber qual seria o próximo jogo. E o próximo jogo estava o tempo todo na parede do pátio ali onde estavam aquelas camas, então se você fosse reparar, tinha todos os jogos ali ao em volta com os bonequinhos desenhados, mas a gente não percebia os, né, os jogadores prestando atenção muito afim com isso, o que é bem bizarro, né? É o presente da filha do Ji-Hu, né, que na verdade quando ele perde o dinheiro que ele tinha ganhado na aposta dos cavalos, ele pede 10, 10, 100, 11, né, o dinheiro certinho pra recepcionista, e vai tentar ganhar um presente pra filha dele, e acaba ganhando um presente da máquina que o menino ajuda ele, que é um caixão com uma arma. Sendo também ali um gatilho, uma coisa que dá a entender a tudo que vai acontecer depois, né, porque aí o caixãozinho, a caixinha e a arma é basicamente o que a gente vai assistir depois na série, quando alguém morre e é levado o caixão e tirado os personagens, tirado os caras que morrem. E o último é que toda a história tem como se fosse um spoiler antes, então se você reparar nas mortes de cada jogador, que são os primordiais ali, você vai reparar que as mortes deles já foram premeditadas. Exemplo, teve aquele cara, né, que era o 426, que ele tinha tentado se suicidar, não se suicidou, e depois ele faz isso no final dos jogos, né, ele mesmo se suicida. A gente também vai pra aquele outro jogador que tava ali na ponte, que ele tenta se jogar da ponte quando vão matar ele, e aí quando chega nos jogos, ele é arremessado da ponte com a mulher que ele tinha feito um negócio ali e acabou traindo ela. Então mostrando mais uma vez essa premonição. E também tem o Ji-Hoo, que tinha falado quando foi tentar pedir pra se soltar, que ele jurava pela morte da sua mãe, e então quando ela se solta e ele não cumpre a palavra, ela fala sobre isso e depois a mãe dele aparece morta, né, no final de toda a série, mostrando aí premonições, né, como se fosse um pouco da história que realmente aconteceu depois. Então são detalhes e gatilhos que, a princípio, podem não parecer grandes significados, e depois você vai entender que tem tudo a ver com a série e acaba contando aí. É como se fosse uma lei do retorno essa parte que a série quer mostrar. Os cinco fatos são esses, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conte aqui se você reparou mais algum fato que eu não comentei aqui, que você comentou. E se você gosta desse tipo de vídeo, já me fala aqui nos comentários que a gente vem com parte 2, porque tem mais coisa que a série traz, né, mas eu quero sentir e saber se vocês curtem esse tipo de vídeo específico. É isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou dá like no vídeo, se inscreve no canal, e até o próximo. Beijão!